Aaaaaaah Aaaaaah Oale que tem? Olha está no oge Está no oge Eu digo isso Eu digo que não dá boa Olha eu sei que está muito Corre moleque não dá boa Eu digo isso Porque a minha pedra não é boa Moleque não dá boa Eu sendo doido Eu estou batutuando Eu tô voando, eu tô na sua altura. Tá no lugar, não velho? Eu filha, não dou, não. Tá bom. Olha só no meu rótulo! É! Ela falou que eu tô lá depois que eu tô caçando. Ele tá com o verde preto, mulher. Ó, eu tô na boca. Eu falei, eu pego no meu rótulo. No meu rótulo se aconteceu. Só que eu vou falar ele com o Dureco. Dureco. Ui, ui, ui. Vai quebrar de verde. Vai quebrar de verde. Vai quebrar de verde. Olha a lombressa. Olha a lombressa dela. Ah! Tira, peraí, rapidinho. Olha, gente, que lombressa. Sente a música, sente a música, sente a música. Ó, escuta, 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 escuta aí. Ó, escutinho. Tá bom. Moleque base. Moleque base. Beija. Tem mulher aqui que fica tão calmo de bachona. Opa, opa. Essa mulher aqui que não tem nada que fazer. Cadê? Eu sou o negócio desse. Só ficou casando. Eu sou do... Ah, viu? Só ficou casando. Eu vou casar. Cadê? Esse é mais um vídeo que está começando. É. 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 Viu? É. 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 Esses são mais um vídeo que eu não estou falando. É. 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 Ai, bicho, é tão fácil de subir, né? É igual a outra foto. Aquele culé que fica ali, dá-lhe a bolagem na bolsa de todo mundo. Não é nada. Vou fazer uma correria em volta da casa. Corre, vou correr. Corre, vai. Corre, vai. Corre, vai. Corre aí, 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 vai. Agora aconteceu a tragédia com o meu óculos. Agora ele quebrou meu... Aquele lá, olha aqui. Olha, olha, olha. Dá um closet. Olha, mas eu tô bem... Você tá linda. Olha o doce. Doce, doce. Vou acabar o vídeo agora. Tá bom.